Música Fomentar a comunidade empreendedora através do Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, o DIST, financiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, o projeto acontece em Campinas em uma parceria do Instituto Elos e da Demacamp. Por iniciativa do vereador Vinícius Gratti, do PSB, representantes dessas duas entidades apresentaram um trabalho na primeira parte da sessão ordinária. Eles falaram sobre o diagnóstico, mapeamento e oficinas realizadas com os moradores dos residenciais Bassole, Sirius e Abaeté, que contam juntos com mais de 7 mil unidades habitacionais e de como essa atuação promove a mobilização e a integração com a comunidade do entorno. Ao final, o vereador Vinícius Gratti fez um balanço das ações apresentadas. Sabemos que ali são regiões que são pontos também de vulnerabilidade que necessitam, por não estar completos os bairros ali, de atuação maior por parte do poder público e isso também é feito através desse trabalho. Por isso é que foi uma apresentação bastante rica e completa e que nos possibilitou entender melhor esse trabalho. Obrigado.